Vitor, o presidente disse que não vai participar das articulações, mas os ministros vão participar? Os ministros vão participar e o presidente também vai, né, Leandro? O que o Lula faz, na verdade, ali é uma vacina em relação a uma possível derrota na sua articulação política. Mas a gente sabe que tanto o presidente Lula quanto os principais articuladores políticos, os responsáveis pela articulação política do governo, têm, de fato, negociado em torno, inclusive, de um candidato ali que seja um senso comum, um denominador comum, como disse o presidente Lula, né, entre ele, entre aquilo que quer o governo federal e aquilo que almeja também Arthur Lira. A gente sabe que há, por exemplo, um movimento muito forte de Hugo Mota em relação a essas tratativas a tentar agradar Arthur Lira e tentar virar, de fato, o candidato patrocinado também pelo Palácio do Planalto e, de fato, o Lula pode não ter uma participação ali ostensiva e direta, mas é evidente que o governo federal vai trabalhar, sim, por sua melhor alternativa, aquele candidato que considere a melhor alternativa exatamente para dar vazão a seus projetos, como o próprio presidente vinha citando. Agora, essa fala do presidente, ela tem alguns pontos muito importantes, Leandro, que são acenos ao próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, dizendo que o presidente da República que precisa do presidente da Câmara e não o contrário. Essa fala é muito importante, uma fala que traz bastante carga, né, tem bastante mensagem ali por trás dela e tem alguns sinais institucionais que são importantes, exatamente, de Lula tentando trazer o Congresso Nacional para o diálogo, né, em meio a dificuldades da articulação política do governo, mas o presidente Lula tem outras frases, por exemplo, ali, como quando ele diz que, independentemente de gostar ou não do presidente da Câmara, vai conversar e que vem mantendo um diálogo respeitoso e institucional, tanto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto com o presidente Rodrigo Pacheco. Essa fala de Lula, ela tem ali por trás uma intenção de empoderar os presidentes da Câmara e do Senado, de melhorar, evidentemente, o seu trânsito ali junto às autoridades do Congresso Nacional, mas, exatamente, de tentar transpassar esse recado de que trabalharia em torno de uma candidatura própria. É evidente que o governo tem seus próprios interesses e que vai trabalhar, vai mobilizar a sua base em torno da eleição, principalmente a presidência da Câmara, porque a presidência do Senado, ela já parece um pouco mais decidida, né, 10 entre 10 senadores dizem que o próximo presidente do Senado será, de fato, Delvio Alcolumbre. Porém, o presidente Lula faz essa sinalização, esse gesto, esse aceno ao legislativo, projetando as eleições, mas também se eximindo caso a articulação política do governo dê errado e um candidato não ensejado, não desejado pelo governo federal venha a ser eleito, Leandro.